Hermancano! Tá ouvindo eu falar? Hermancano... É um nome que pode... Eu não sei, eu acho que Chumbinho da Colina... Chuchu da Colina... Barbie da Colina... Turco da Colina... A Vasfox pode vibrar com o Hermancano em... 2020. Hermancano é um atacante que o Vasco da Gama está buscando a sua contratação. O Vasco busca a contratação desse jogador que tem se destacado lá no futebol da Colômbia no Independiente Medellín. Ele é argentino e o Vasco está trazendo esse jogador para a próxima temporada. Artilheiro do último campeonato colombiano é um nome que tem o aval do Vanderlei Luxemburgo. Hermancano... O que foi? Hermancano. E não deu cano. Ou então não entra pelo cano, Vasco? Mas olha, é um bom jogador. Bom, bom. É um bom jogador, pelo menos as informações que vêm lá do futebol colombiano. Ele é artilheiro do último campeonato. Se for barato, vale a pena. É caro ou não é não, quer saber? Caro, caro ou não é não. Ele não pode também gastar muito dinheiro com... É. Ele nasceu em Poçadas, na Argentina. A Argentina tem 31 anos, começou no Lanús em 2007, passou pelo Chacarita Júniors, Colom de Santa Fé, Deportivo Pereira, esteve no Nacional do Uruguai, Independiente Medellín, Pachuca do México, Leão do México e está no Independiente Medellín. 31, está no Independiente Medellín, onde em 84 jogos ele fez 66 golves. Hermancano. Ele disputou o Libertadores pelo Nacional. Você lembra do cano? É, vagamente. Agora sim, 31 anos é para não gastar mesmo, é só vir pelo salário, né? É o que eu acho. Não é. É, porque se for para gastar, nem sei quanto é, tá? Estou aqui, porque a gente está cansado de ver isso no futebol. Gastar 5, 6 milhões para o jogador de 31 anos, eu não faria isso, não. Pois é. Aí sem fazer trocadilho com o nome das pessoas, porque não é legal, porque aí o Vasco entra... Hermancano. ...pelo tubo, não. Pois é, então vamos aguardar aí um nome que pode ser confirmado em breve como contratação do Vasco para a próxima temporada. Vamos aguardar, né, Edmundo? Eu confesso que não conheço. Eu acho que a grande contratação, vou repetir o que falou... O que é? Fábio Carilli em 2017. 2017. A melhor contratação do Vasco hoje é a manutenção desse elenco quase que por completo. E aí precisa, claro, de um meia, um camisa 10 ali, um cara que articule bem o jogo. E talvez um centroavante, precisa de um centroavante. Mas o mais importante é a manutenção da maioria desses jogadores que estão no elenco, que deram uma resposta muito positiva nessa temporada.